Início da tarde desta segunda-feira, nós estamos aqui na BR-163, onde um acidente acaba de acontecer. Você vai ver nas imagens do cinegrafista Jaderson Adilho, lá do outro lado da pista, a gente pode ver que tem dois caminhões. Um caminhão que é uma carreta, um caminhão granelheiro ali, e também um caminhão baú, que é de uma empresa frigorífica. Esses dois caminhões acabaram se envolvendo nesse acidente com essa caminhonete. A caminhonete ficou imprensada entre os dois caminhões ali, por isso ela está com a frente e também com a traseira destruídos. A parte do farol, a parte do capô da caminhonete, bem destruídos ali. Felizmente, sem vítimas nesse acidente, que poderia ser pior, mas não houve vítimas, então apenas esses danos materiais e o susto. Aqui na BR-163, a gente pode ver que a pista de lá, a pista da direita, de quem vai sentido ao Camping Club, é a pista que tem uma bifurcação e que dá acesso ao retorno. Essa pista de ida aqui é uma pista dupla de ida, porém agora os veículos estão tendo que fazer a manobra aqui. Os veículos vêm da BR-163 na pista deles, vêm por aqui agora, por essa pista, e acaba que os caminhões estão tendo que tirar bem para o lateral. A gente vai ver agora um caminhão passando aqui, para vocês terem uma noção, que para passar dois caminhões nesse local, eles têm que tirar aqui fora da faixa para poder desviar desse acidente. Então, o trânsito está sendo um pouquinho mais lento aqui no local, com todo o cuidado e a movimentação muito intensa nesse momento aqui na BR-163. Então, os motoristas seguem, o fluxo continua nas pistas de cá, porém a pista de lá está travada até aguardar a chegada da polícia para poder registrar o boletim de acidente desse acidente que aconteceu aqui na BR-163.